Oi gente, muito bem-vindos ao novo vídeo de Joga Comigo, canal de brinquedos em português. Hoje eu tenho pra vocês esse moço aqui da construção, é um brinquedo de construir bem legal, que imita os aparelhos de construir, as máquinas de construção reais. Olha, a marca aqui é B-World, tá? Eu nunca tinha visto esse brinquedo ainda, se vocês conhecem, escrevam pra mim nos comentários. E é da Bruder, essa marca, tá? É uma marca alemã. E as máquinas e ferramentas de construção, elas imitam as máquinas reais que existem mesmo pra construir, que você vê as marcas aí por aí, né? E essa marca aqui, inclusive, JCB, é uma marca famosa desses tratores, essas coisas assim. Bom, não diz muita coisa aqui, aqui embaixo tá escrito em vários idiomas sobre o que é, atenção porque é pra crianças menores de 3 anos, lá lá lá. E é indicado pra crianças de 4 anos pra cima. Aqui tem uns exemplos de outros caras também construindo, e alguns outros kits também da marca que você pode utilizar e juntar, olha só, nesse kit de construção. Que eu acho que é um kit pequeno de construção, olha, uma construção de reparo, assim, bem simples, não é nada muito grande, né? Vamos abrir então e ver como é esse kit. Aqui atrás vem um papel, deixa eu ver o que é isso aqui. Ah, tá, olha só, nossa, tem muita coisa deles, olha só, os estilos de caminhões e tudo mais. Aqui é tudo isso que vem, que essa marca tem. Nossa, muita coisa, né? Se a gente for ver agora, eu fico uma hora com vocês no vídeo, e a gente não vê essa figura que eu acabei de tirar da caixa. Então vamos ver esse carite aqui, ele tá preso como... Ah, tá, acho que... Deixa eu ver como é que solta ele aqui. Será que é alguma coisa? Ah, tá, é só puxar. Só puxar. Parece ser uma figura bem normal, olha, não tem nada demais. Acho que os braços mexem, as pernas também. E ele tá com uma roupinha de construtor bem de boa aqui, mas pra engenheiro, né? Deixa eu ver. E esse aqui, como será que solta? Nossa, esse tá bem preso. Bom, pessoal, depois de sofrer um pouquinho, eu consegui soltar o caminhão de... O caminhãozinho aqui. E é... Pra mostrar pra vocês rapidinho, né? Pra não demorar muito pra tirar da caixa. E olha, ele faz esse movimento. É um caminhão, acho que pra... Não sei, não conheço muito de construção, gente. Mas eu acho que é pra misturar o cimento, pra carregar areia, não sei. Mas olha que legal. Ele funciona direitinho. Ele anda. E agora eu vou montar aqui um cenário pra vocês, pra ficar mais real. Esse tema de construção. Bem legal. Ó, talvez com um piso desse, um fundo azul. Mais a máquina aqui. E o construtor. Talvez o que é mais uma arvorezinha. Quem sabe? Fica bem legal, né? O que vocês acharam? Eu achei bem interessante, bem legal esse kit. Pra quem gosta de brincar com essas coisas de construtor, de construir, é bem legal. Se vocês gostam, escrevam pra gente o que vocês acharam. Pra gente saber se faz mais vídeos desse estilo ou não. Ou o que vocês gostam mais de ver, ok? Eu espero que vocês tenham se divertido com o vídeo. Eu achei bem legal. Deixa o seu like se eu curtir. E não se esqueçam de se inscrever no canal, pra não perder quando um novo vídeo for lançado. E assistir também aos outros vídeos do canal. Tá bom, gente? Eu espero vocês então no próximo vídeo. Até lá. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho